Filho, filho, cadê o baiano? Eu não sei dele não, mas cadê o baiano? Eu não sei dele, mas cadê o baiano? Fala! Cadê o baiano? Fala! Cadê o baiano? Bota ele no saco, bota no saco. Você vai morrer. Não dá a cara não, chico. Não dá a pista, Gabriel. O baiano já era meu. Era o 7. Dá 12 aqui. No lugar. Passa que é teu. Droga, peraí. Droga, peraí.